Foi divulgada a lista de procurados da área do 62º Batalhão da Polícia Militar em Caratinga. Aí está a lista, ó. Apareceu nessa lista aí, meu amigo. De acordo com a Polícia Militar, são infratores envolvidos em crimes violentos e que possuem mandados de prisão decretados. As informações sobre o paradeiro dessas pessoas podem ser repassadas por meio dos números 190 ou 181. Vale lembrar que a Polícia Brasileira tem um convênio com a Polícia Internacional. Na medida em que essas pessoas figuram nessa lista, essa lista passa a ser compartilhada com as demais polícias, com as forças internacionais. E aí dificulta a saída da pessoa. Mas há forma de sair legal desse país nosso, infelizmente. Mas chegou no outro país, tem um aviso aí no sistema? Ah, rapidinho, recuperado e mandado de volta pra cá. É. 181 diz que denuncia 190. Quem tiver informação...